Ah, não vai dar nada, meu. É só chegar. A galera tá toda aqui, ó. Ah, larga de ser trouxa e vem, meu. Tá, tô indo então. Pra quem achava que não ia dar nada, infelizmente deu. Estamos no pior momento da pandemia. Por isso, redobre os cuidados. E, principalmente, não te aglomera. E, principalmente, não te aglomera.